Olá, essa semana saiu uma matéria aqui no jornal que me chamou a atenção, eu resolvi gravar um vídeo para compartilhar com vocês, acho que pode ser interessante para o nosso público. A matéria chama Internet Sem Vacilo, estava na sessão Educação do Correio Brasiliense aqui de Brasília. E é uma pesquisa da TIC Kids Online Brasil, que fala exatamente quanto que os jovens de 9 a 17 anos, crianças e adolescentes estão conectados na internet. Você sabia que 81% das crianças e dos jovens entre 9 a 17 anos de idade acessam as redes sociais, a internet todos os dias ou quase todos os dias? É muita gente, não é? E o maior problema que mostra nessa matéria é o que eles falam, os aplicativos de conversa, os grupos do WhatsApp, quando que isso pode gerar bullying ou, falando no linguajar da internet, o cyberbullying. Quando um grupinho de amigos cria um grupo do WhatsApp para falar mal de um outro amigo e isso até deu problemas, chegou até problemas sérios de uma menina que teve que procurar um psicólogo com muito problema de autoestima, que não se achava mais boa em nada, por estar fazendo, a gente sabe, os perigos do bullying e o que a gente vê na vida real, muitas vezes acontece também na vida virtual. As pessoas são pessoas em qualquer lugar e a gente vê, a gente tem visto casos não só entre crianças e adolescentes, mas entre adultos mesmo, de ofensas, xingamentos, coisas que muitas vezes a pessoa não falaria na frente, olhando na frente da pessoa, mas como ela está atrás de uma câmera, ela está atrás de um computador, ela digita lá qualquer coisa e não pensa que tem uma pessoa do outro lado ouvindo, que tem uma pessoa que vai ler essa mensagem. Então, 20% dos jovens e crianças afirmam ter recebido alguma mensagem de ódio, de ofensa, alguma mensagem mais pesada nessas conversas online. E aqui eles terminam o artigo com algumas dicas para os pais, para ficarem alertas. Então, monitorem mesmo, veem, dê uma olhada no que as crianças estão vendo, que sites que elas estão acessando, como é que estão as mensagens, os históricos. A gente sabe que tem gente de todo jeito e tem coisas terríveis e gente que usa a internet, usa a ingenuidade da pessoa ou do menor ali para fazer coisas horríveis. Então, primeira coisa, monitorar muito bem o que seu filho está vendo, explicar para ele, colocar para eles os possíveis riscos dele se comunicar com uma pessoa que ele não conhece, de ele trocar mensagens com um desconhecido que nunca viu e tal. Regras básicas de segurança e mostrar realmente o que pode acontecer. Mas, o mais importante, e é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, ele fala que a tecnologia mais avançada de segurança que você pode ter nesse caso, sabe qual é? Sabe? Adivinha? É o diálogo, é conseguir ter uma conversa franca e aberta com o seu filho, com os seus alunos, quando isso acontece também na sala de aula, com o grupo de alunos, que às vezes causa algum conflito, gera algum conflito. E lembrar também que a internet também pode ser usada para tantas coisas boas, né? Tantos recursos aí que a gente pode fazer trabalho no grupo, para tirar foto, aplicativos para tirar dúvidas, as aulas online, né? Esse mundo de informação aí que a gente tem, tem muita coisa boa na internet. Mas como toda tecnologia é uma ferramenta, é um meio, a gente precisa saber como usar. E garantir o diálogo e a confiança com as nossas crianças, com os nossos jovens, é isso que vai fazer toda a diferença. Então, a maior tecnologia que a gente pode ter é na relação, é no diálogo, é na confiança. O seu filho tem que confiar em você e você tem que conseguir ter uma conversa franca e aberta com ele para ele poder te contar o que está acontecendo. Isso é o mais importante. E aí a gente pode usar a tecnologia ao nosso favor, buscando o que tem de bom e combatendo o que tem de ruim. Essa é a dica de hoje. Internet sem vacilo.